Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e como sempre um assunto importante e interessante aqui no YouTube no Área de Treino, eu vou mostrar agora aqui nesse vídeo para você 10, 10 alimentos que você não deve comer pós-treino, é, você vai lá para a sua academia, você treina, investe seu tempo esperando ter mais saúde, perder gordura, ganhar massa muscular e aí você vai lá e pós-treino ingere, você vai comer um desses 10 alimentos que eu vou falar agora nesse vídeo aqui para você e você pode sim prejudicar o seu desempenho, tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular, quer saber finalmente quais são esses 10, 10 alimentos que você não deve ingerir pós-treino tudo atualizado, tudo baseado na ciência, em pesquisas recentes, mas antes de falar finalmente quais são esses 10 alimentos eu vou pedir para você aí clicar no curtir, já clicou? Parabéns, excelente, você está de parabéns, eu sempre peço aí para você e tem várias pessoas que sempre estão aqui assistindo, sempre estão comentando, agradeço a sua participação certamente se você clicar no curtir, o algoritmo, o famoso algoritmo do YouTube vai perceber que esse vídeo é importante é relevante e ele vai compartilhar, vai disparar, vai disparar para várias e várias pessoas quer ajudar mais pessoas, quer fazer parte da corrente do bem, basta clicar no curtir tenho certeza que você já fez inscrição aqui também no área de treino bom, vamos lá, você treinou e aí pós-treino, o que é importante? Se recuperar, se alimentar qual o primeiro alimento que você não deve consumir pós-treino? Seguindo aqui o roteiro leite integral, bom, mas o leite não é um alimento bom, saudável? sim, mas o integral tem muita gordura e esse leite, por ter muita gordura, acaba lentificando o processo de absorção da proteína pós-treino então, não vá tomar leite integral pós-treino segundo alimento, pasta de amendoim você gosta de pasta de amendoim? eu também gosto, praticamente todo dia eu consumo um pouco de pasta de amendoim isso é muito saudável, uma gordura saudável do amendoim mas pós-treino, você não deve comer pasta de amendoim é uma gordura saudável? sim mas por ser gordura, também vai lentificar o processo de absorção da proteína está curtindo aqui essas dicas? escreva nos comentários o que você costuma comer no pós-treino dois alimentos proibidos pós-treino terceiro, aquelas barrinhas de cereais são nutritivas, podem até ser boas e saudáveis pesquise sempre uma boa marca mas contém muito açúcar e o açúcar, principalmente pra quem quer emagrecer deve ser evitado pós-treino então, barras de cereais que tem o açúcar, e quase todas tem não convém usar barra de cereais confira também a qualidade como eu falei, a procedência a marca é fundamental também além do que muitas ainda tem um valor alto calórico principalmente pra quem quer emagrecer tá fazendo um controle eu falei um déficit calórico para o iniciante, que é fundamental a barrinha de cereal com açúcar pode não ser e não será a melhor estratégia de alimento pós-treino quarto, o alimento que você não deve ingerir pós-treino você vai lá, treina e acha que agora merece um prêmio e merece mesmo mas não o chocolate nem o chocolate amargo nenhum tipo de chocolate nenhum tipo de chocolate você deve comer pelo menos duas horas pós-treino aliás, esses 10 alimentos você deve evitar pelo menos duas horas pós-treino e aí você vai lá e come chocolate não faça isso não faça isso ainda mais se tiver um baixo percentual de cacau menos mal se tiver alto o percentual de cacau mas sempre vai ter gordura no chocolate aquela gordura hidrogenada então olha que interessante não coma chocolate pós-treino vai atrasar também a sua recuperação absorção de proteína o período anabólico o ganho de massa muscular a hipertrofia muscular pós-treino não coma chocolate quinto, quinto alimento que você deve evitar fast food de novo, você foi lá, treinou e acha que agora merece um hambúrguer um sanduíche, um misto quente não faça isso são alimentos muitas vezes a procedência questionável a qualidade nem sempre a melhor e também de novo tem muita gordura no hambúrguer no misto quente queijo, presunto enfim, evite tudo isso então, hambúrguer, fast food você deve evitar sexto alimento agora você vai se surpreender você vai se surpreender com esse sexto alimento ovo mas ovo não tem muita proteína? sim, em média cada ovo tem 6 6 gramas de proteína em média 5 gramas de gordura só que o ovo com azeite extra virgem você vai preparar lá um omelete de novo, o azeite extra virgem é ótimo só que pós-treino também não 5 gramas de gordura por ovo e o azeite extra virgem pronto muita gordura pós-treino voltamos na mesma tecla no mesmo assunto muita gordura não é recomendado pós-treino sétimo alimento refrigerante aliás, nós não recomendamos bebidas açucaradas em nenhum momento muito menos pós-treino muito açúcar gás o gás do refrigerante lentifica o processo de absorção de recuperação de absorção da proteína pode estar gases certamente está um inchaço abdominal açúcar e sódio no refrigerante realmente não é uma bebida das mais saudáveis tudo bem? então refrigerante você também deve evitar pós-treino oitavo alimento oitavo alimento abacate abacate é uma gordura saudável eu costumo consumir abacate quase todos os dias mas pós-treino não tem muita fibra e muita gordura com isso lentifica o processo de recuperação e absorção da proteína evite gordura evite o carboidrato pós-treino nono alimento para você evitar pós-treino cerveja não é que a cerveja é proibida mas pós-treino não ela vai te aumentar ainda mais a diurese ainda mais se você treinou intensamente muito tempo e não se hidratou muito bem vai prejudicar vai prejudicar a sua hidratação então álcool não é recomendado no pós-treino então o pessoal joga lá o futebol nada contra eu também gosto de jogar o futebol mas aí tem a cervejinha pós-futebol tudo bem então vai lá e tome bastante água cerveja um pouco d'água cerveja um pouco d'água pelo menos ameniza um pouco essa situação mas depois da musculação depois da academia do aeropo da corrida não do aeropo da academia cerveja não álcool não e décimo décimo alimento condimentos picantes pimenta curry tudo que for alimento mais apimentado você deve evitar pós-treino também a pimenta lentifica a digestão lentifica o processo de absorção da proteína então evite alimentos condimentos picantes pós-treino curtir foram 10 alimentos no mínimo que você deve evitar pós-treino para você ganhar em emagrecimento ganhar em saúde ganhar em massa muscular invista na sua saúde cuide bem do seu corpo você ainda mora nele treine 30 minutos representa 2% de 24 horas eu te pergunto você tem 2% do seu dia para a sua saúde nem que seja segunda, quarta, sexta não precisa ser todo dia é pedir demais? não é então invista sempre na sua saúde mais uma vez muito obrigado meu nome é Newton Lunes um grande abraço e até o próximo vídeo olá meu nome é Newton Lunes estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino esse vídeo é para você que quer saber o cálculo exato as recomendações da quantidade de proteína que você deve consumir diariamente as pesquisas mostram para quem não treina próximo de 1 grama a 1.2 grama de proteína por quilo de peso corporal aproximadamente você que pesa 80 quilos próximo de 80 gramas de proteína por dia mas esse vídeo também é para você que treina qual é a quantidade adequada e recomendada pelos estudos até quase quase 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal então se você pesa 80 quilos multiplique por 2 próximo de 160 gramas de proteína por dia fracione divida essas 160 gramas em 5 a 6 refeições por dia isso é excelente para manter o nível de aminoácido estável no seu corpo o dia inteiro quer saber mais? te espero aqui no YouTube Ara de Treino